E aí, gente! Aqui é a Vivi do Blog Floreando e hoje eu tô aqui pra contar pra vocês todas as minhas metas de leitura pra 2016. Bom, a gente sabe que eu passo o ano inteiro falando que eu não vou fazer nenhuma meta quando chega o final. Eu fico até aqui de meta de leitura, porque, né? A pessoa nunca aprende. Ano passado eu consegui concluir toda a minha meta, que foram 11 livros, que foi o Diário da Princesa. Em breve vai sair um vídeo falando só sobre essa série aqui pra vocês, né? Pra marcar realmente que eu fiz essa meta de leitura. E esse ano eu fiz algumas metas que eu vou mostrar a vocês. A primeira meta que eu coloquei pra mim, assim, no ano, é ler mais inglês, porque esse ano eu tenho uma prova importante de inglês pra fazer. E eu sinto que a parte que eu tô mais, assim, com dificuldade seria o Reading. E eu quero mudar isso. Eu acho que lendo em inglês, lendo mais, vai me ajudar bastante. E isso envolve... Isso envolve também a outra meta, que seria reler Harry Potter. Como eu comprei Harry Potter no meu intercâmbio ano passado, eu vou deixar o link aqui pra vocês assistirem, ou aqui. Acho que é aqui, mas enfim. Eu comprei todos em inglês, então eu vou relê-los e vou intercalar com outros livros em inglês que eu tenho aqui. E eu já vou aproveitar e fazer parte daquele projeto do... Do Tiago, sabe? Do Observatório Potter. Eu adoro o canal dele, vou deixar aqui pra vocês assistirem o vídeo que ele fala sobre isso. E eu não sei se eu vou seguir o mesmo ritmo do pessoal, mas eu vou tentar. Minha terceira meta tem a ver com a Ayná, do Blog Estrelar, que eu vou deixar o link do canal dela passando aqui pra vocês verem, darem uma conferida. Nós duas sempre tivemos a pretensão de ler algo juntas. E acabou que esse ano surgiu a oportunidade de a gente ler e o vento levou, da Margaret Mitchell. Nós vamos fazer posts nos nossos respectivos blogs, contando mais sobre a nossa experiência de leitura. Caso você queira seguir a gente e ler conosco, dar a sua opinião também, nós vamos ler cerca de 150 páginas por mês. Porque aí lá por outubro, novembro, a gente consegue terminar, porque são mil páginas. Então, nós vamos fazer posts todos os meses, contando a minha opinião e a dela. E as coisas que a gente conversou em conjunto, pra que a leitura flui e a gente faça meio que um diário de leitura. Mas esse diário de leitura vai acontecer no blog. Então, por favor, se você não segue o blog, se você não acompanha, dá uma olhadinha aqui embaixo, que o link vai estar aqui, pra você ficar por dentro de todas as novidades. Eu sempre estou mais no blog do que aqui, porque no blog nós temos posts quase todos os dias. Então, fiquem atentos. A meta número 4, que eu contei pra vocês na tag Star Wars, eu acho, vou deixar o link aqui pra vocês assistirem, é Polanski. 2016 não termina sem que eu tenha lido este livro. Estou muito ansiosa pra ler, porque comprei na Bienal do ano passado, do ano retrasado, porque esse ano já tem Bienal de novo. Uhul! Ai, tem novidade pra Bienal, gente, tô tão feliz. Mas enfim, não posso contar ainda, vou soltar. Estou ansiosa, quero muito começar a ler este livro logo, mas eu não sei quando isso vai acontecer, porque eu tenho muita coisa pra ler, muita coisa pra fazer. E não sei, mas o ano não termina sem que eu leia ele. Isso é fato, certeza. Minha outra meta é o Clube de Leitura Serendipte, que eu já contei pra vocês no post lá do blog, eu vou deixar o link do post aqui embaixo. Que é um clube de leitura que a gente tem cerca de... a gente tem cerca não, a gente tem exatamente 12 desafios. Cada mês a gente tem que cumprir um desafio. E esses desafios são realmente desafiadores, porque tiram você da zona do conforto e tá sendo bem legal cumprir e tá sendo bem legal participar. Então, caso você queira participar, o link tá aqui embaixo, acessa o post no blog que você descobre exatamente como fazer isso, tá bom? E a última meta não é bem uma meta de leitura, mas também não deixa de ser, que é cumprir todos os dias uma pergunta para o dia. Este livro eu estou cumprindo fielmente, hoje é dia 18, hoje é dia 19, quer dizer, está aqui, ó, meu dia 18 tá cumprido, dia 19 não. Mas, estou cumprindo todos os dias e no final do ano, lá pelos primeiros dias de janeiro de 2017, se Deus quiser, eu vou fazer um post falando pra você sobre a minha experiência com ele, como tem sido reler minhas respostas e tudo mais. Mas, pra experimentar o livro totalmente, eu tenho que pelo menos usar por um ano e pouquinho, né, porque são 5 anos. Essas são as minhas metas de leitura de 2016, eu espero que vocês tenham gostado. Me contem aí aqui embaixo quais são as metas de vocês, o que vocês estão pretendendo ler. Se vocês querem me acompanhar em alguma dessas metas, também escreve aqui embaixo que eu dou um jeito de a gente entrar em contato, tá bom? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo, até o próximo, tchau!